É loira, vem que eu vou te ensinar que truco também é jogo de mulher Vou colocar meu zap no seu sete copa e fazer a espadinha ficar em pé Hoje tá fazendo um ano que eu te vi pela primeira vez Cabelo louro bem da cor do mel, olhos profundos que me levam ao céu O teu sorriso é algo estonteante, me faz te querer a todo instante Preciso muito estar ao lado seu pra sentir que você é minha e eu também sou seu Pra gente ser feliz, tem que ser assim, acordar ao seu lado e te ter pra mim Pra gente ser feliz, não precisa duvidar, pois pode uma semana ou mil anos passar Eu vou te amar, sempre te amar, por toda minha vida Meu amor, vem cá, vem logo pra minha vida Aceita esse pedido meu, tem um bobo apaixonado, esse bobo sou eu Hoje tá fazendo um ano que eu te vi pela primeira vez Cabelo louro bem da cor do mel, olhos profundos que me levam ao céu O teu sorriso é algo estonteante, me faz te querer a todo instante Preciso muito estar ao lado seu pra sentir que você é minha e eu também sou seu Pra gente ser feliz, tem que ser assim, acordar ao seu lado e te ter pra mim Pra gente ser feliz, não precisa duvidar, pois pode uma semana ou mil anos passar Eu vou te amar, pra sempre te amar, por toda minha vida Meu amor, vem cá, vem logo pra minha vida Aceita esse pedido meu, tem um bobo apaixonado, esse bobo sou eu Pra gente ser feliz, tem que ser assim, acordar ao seu lado e te ter pra mim Pra gente ser feliz, não precisa duvidar, pois pode uma semana ou mil anos passar Eu vou te amar, pra sempre te amar, por toda minha vida Meu amor, vem cá, vem logo pra minha vida Aceita esse pedido meu, tem um bobo apaixonado, esse bobo sou eu Esse amor, vem logo pra minha vida Esse amor, vem logo pra minha vida Corista esse pedido, é um bobo Obrigado.